Fala, meus amigos! Beleza? Hoje eu vou estar dando uma dica pra você que tem uma mala que tá com as rodinhas emperrando, não quer girar e já começou a gastar. Antes que quebre a rodinha da sua mala, eu vou te mostrar o que ocasiona isso aí, tá? Então veja essa dica pra você que tem uma mala que não faz mais isso aqui, que não fica assim, que é o correto, é você fazer isso aqui e ela girar legal pra poder ela ter aquele movimento suave na mala, pra ela girar legal. Porque se ela começar a travar, ela vai acontecer isso aqui, tá vendo? E aí você vai ficar na mão. Outras chegam ao extremo. Olha a situação dessa roda aqui, tá vendo? Essa daqui é as rodas de trás, né? Então geralmente acontece isso mais na roda de trás. Isso não quer dizer que não acontece nada à frente. Acontece também. E o que ocasiona isso é cabelo. A maioria das malas que chegam aqui na loja, 99% das malas que chegam aqui nessa situação aqui, tá vendo? Essa aqui tá travada ainda, ó. A maioria delas, o que é que as reonhas isso aqui é cabelo. Quase todas que vêm nessa situação, o que faz isso é cabelo. O que que acontece? O cabelo, ele entra aqui dentro e começa a girar nesse eixo. Tá vendo? Ele começa a girar nesse eixo e aperta aqui dentro. No caso dessa roda aqui, que é uma roda original, uma roda muito boa, ela já não acontece. Por quê? Ela gira no eixo, tá? Gira no eixo e gira também só no rolamento, ó. Essa roda aqui é diferenciada, mas no caso de roda, que nem essa daqui, não tem rolamento. Essa mala aqui, essas rodas aqui, não tem rolamento, que é o caso dessa daqui. Aí, o que que acontece? Ela gira só no eixo. Aí, quando enrola cabelo aqui, ele trava, trava a roda. Porque entope, né? Então, o cabelo acaba travando a roda e ela gira forçada, arrastando no chão e comendo a borracha. Então, danifica as rodas da sua mala. Com essa roda aqui, não acontece isso. Você que tem uma mala e precisa trocar as rodinhas, quer colocar rodinha boa, eu tenho rodinha boa, original e dou garantia nessas rodas aqui. Não vai acontecer isso aqui. Tá vendo? Não vai acontecer isso aqui. Isso eu garanto pra você, tá? Eu vou estar trocando essas rodas aqui, vou estar colocando essas rodas aqui, original, tá? E fica a dica pra você, que tem uma mala, e já começou a prender as rodinhas, principalmente as rodinhas de trás, mas na da frente também acontece isso. E aqui dá até pra ver, não sei se você vai ver no vídeo aí, tá vendo? Tem cabelo aqui, dá só uma olhada, tá vendo? Isso aqui tem bastante cabelo aqui no eixo. Eu vou estar cortando isso aqui e vou estar trocando essas rodas aqui. Fica a dica pra você aí. Sempre você dá uma olhadinha na sua mala pra ver se tem cabelo aqui. Se tiver, você pega uma faca de serra, ou uma serra dessas, de serra ferro mesmo, e passa na lateral aqui, ó, pra tirar esses cabelos. Faz uma limpeza você mesmo. Aí na sua casa, caso você não conseguir, queira trazer aqui pra me fazer a limpeza, pode ser que a sua mala já esteja com as rodinhas presas e ainda está boa. Então, pra garantir, você pode trazer aqui e eu faço a limpeza pra você. Eu vou arrancar esse pino, vou estar cortando esse pino aqui, eu corto da sua mala, faço a limpeza nas rodas e coloco outros pinos novos. Tá? Então, a sua mala vai ficar com as rodas boa. Então, fica essa dica aí. Fica de olho. Se sua mala tiver com as rodinhas prendendo, pode olhar aí que é cabelo. Que gira aqui dentro e trava as rodinhas da sua mala. Beleza? Então, essa é uma dica que eu deixo pra você aí. Beleza? Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau.